O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas, tem que estar com o fico até a marcar! O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. Já estamos em condições de continuar com o vizinamento do nosso fio. Pedimos desculpa pelo encontro. Divirtam-se e tenham uma boa aula. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas. O primeiro rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. O segundo rito deste trabalho é o rei dos gorilas e o rei dos gorilas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Y'all ready for this? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.